Meus amigos, antes de nós começarmos o vídeo de hoje, eu gostaria apenas de lembrá-los que se você por acaso não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui. O YouTube tem removido algumas contas que eles consideram inativas e às vezes, por alguma razão, talvez você tenha sido desinscrito do canal. Então confere se você está inscrito aqui embaixo, se você não estiver, se inscreve, manda o canal pra alguém aí pra gente conseguir bater esses 100 mil inscritos até o final do ano. E agora sim, vamos para o nosso videozinho de hoje. Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena, novamente no histórico. E dessa vez, nós estamos brincando de Enchantress. Esse aqui é um deck verde e branco baseado em encantamentos. Nós temos duas cartinhas muito parecidas aqui, se liga só. A CITES, Mão da Colheita e a Presença da Encantadora. Sempre que nós conjuramos um encantamento, a gente compra uma carta. No caso dessa aqui, ela dá um de vida também. Então a ideia desse deck é conjurar vários encantamentos e comprar várias cartas. É óbvio que dentro do próprio deck nós temos várias interações bacanas. Nós temos o combo da Solenidade com 9 vidas, esse é o combinho que muita gente vai conceder o jogo pra esse combo. Temos algumas remoções, tempo extra. Temos o Descanso em Paz pra lidar com Fênixes, com decks de Crocs e coisas do gênero, né? Reanimators também. Nós temos aqui a Tesselando Santuário pra gerar mana pra caramba e fazer um Ulamog. E nós temos o Bosque pra dar manto pra todo mundo. Essa Fiandeira aqui também é ótima porque ela pode pagar 4 humanas e transformar um terreno nosso num bicho XX, sendo X o total de encantamentos que a gente controla. Então isso aqui vai transformar terrenos em bichos 8, 8, 10, 10 tranquilamente, tá? E nós temos o Buraco Portátil aqui que não é um encantamento, é a carta que eu tô mais receoso de deixar na lista final, mas por enquanto eu não encontrei nada melhor pra substituir. Nós precisamos de uma remoção de Early Game, então eu senti no Buraco Portátil a melhor alternativa, beleza? Então é o seguinte, rapaziada, o vídeo de hoje não tem jabá, na verdade nós temos um jabá de nós mesmos. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um link de afiliado na Amazon. Sempre que você compra alguma coisa na loja online da Amazon pelo nosso link, a Amazon passa uma comissão pra gente. Não muda nada pra você, tá? É o mesmo site, os mesmos preços, não aumenta nem diminui o valor, é só entrar pelo site pelo nosso link, entendeu? Entrar no site pelo nosso link e comprar por ali no computador me ajuda demais. Então o link tá na descrição do vídeo, clica ali, salva nos seus favoritos. Sempre que você for comprar alguma coisa, pode ser uma caneca, pode ser um celular, pode ser uma deck box, pode comprar o que você quiser, cara. Compra pelo nosso link porque ajuda muito, fechou? Links na descrição e vamos para o gameplayzinho de hoje aqui com o Celestine Enchantress. Nós jogamos primeiro, quero começar, muito obrigado. Eu vou querer começar, essa mão tá ótima. Classe Paladino, já começar no grau. O oponente fez um triominha, a gente vem aqui e faz você. Torcer pra ele não matar isso. Um turno com ele não matando isso, pra mim já tá bom. Ah, não. Não, cara. Começou, cara. Tá bom, não tem problema. Rest in peace. Vamos de mana branca. Presença. Minha tia de 60 anos viu seus vídeos no YouTube. Que legal, Alain. Manda um salve pra ela, mano. Salve, tia. Top 3 momentos com o meu irmão. Caralho, Renan. Essa foi profunda. Top 3 momentos com o meu irmão. Tô pensando, tá? Eu estou pensando. Isso é lendário, né? Não, não é. Tá. Cara, é que assim, ó. Momentos, momentos. Um momento específico. Ou tipo, top 3 coisas que eu fazia com o meu irmão. Pô, cara. Teve um momento muito legal, mano. Meu irmão provavelmente não lembra disso. Mas foi um momento massa. Quando eu tinha... Quando eu tinha... Pô, não sei exatamente quantos anos eu tinha. Mas eu viajei com a minha família pros Estados Unidos uma vez. Há muitos anos atrás. E eu e o meu irmão... A gente tava... Eu tava naquela fase de pré-adolescência que você quer ser adulto. Tá ligado? Você quer se virar. Você não precisa dos seus pais. Você quer mãe. Mãe, deixa eu escolher onde eu quero comer. Me dá o dinheiro. Tá ligado? Que eu vou num restaurante. Eu vou atrás. Não sei o quê. E aí o meu irmão, a gente... Meus pais iam sair pra jantar com os amigos deles que estavam lá. E aí eu meio que... A gente falou assim, ó. Ah, mãe. A gente quer comer no McDonald's. Porque não tinha McDonald's na nossa cidade, né? Então, tipo, a gente via o McDonald's lá. Nossa, McDonald's. Caralho. Que foda. E aí... Eu lembro que meus pais deram, tipo, coisa de, sei lá. 5, 6 dólares pra cada um. E cada cheeseburger do McDonald's era um dólar na época. Não sei se ainda é. E aí a gente saiu pra comer no McDonald's. Eu e ele, tá ligado? Só eu e ele nos Estados Unidos. Nós falávamos inglês já. Então foi, tipo, um momento de irmãos, tá ligado? Enfim, a história não parece tão legal contando, assim, realmente. Pô, sério. Top 3 momentos com o seu irmão. Você foi comer McDonald's com ele? Mas confia em mim, mano. Tem um contexto, tá ligado? Foi da hora. Foi bem da hora. Foi bem da hora. Meu Deus. Deixa eu ver um outro momento, cara. Cara, no ano passado, o meu irmão veio passar alguns dias aqui em casa. A gente fez um intensivão de gravações pro YouTube. Nós gravamos a série de como jogar Magic inteira. Gravação, edição, tudo. Foram uns 3 dias em que nós gravamos, tipo, coisa de 12 vídeos. Ele editou tudo em 2, 3 dias. A gente virou a noite. Foi, tipo assim, ó. Pizza, energético. Trabalho, trabalho, trabalho. Virando a noite. Foi um momento muito massa. Pra quem não sabe, o meu irmão edita muitos dos vídeos do canal, né? Não todos, mas muitos dos vídeos é ele que edita. Tá, eu tenho a solenidade, né? Teoricamente, é isso aqui que ganharia pra adicionar mana pra caramba. Mas eu vou pegar isso aqui. Porque eu preciso comprar mais cartas, tá ligado? Tá ligado? Ele deve ter uma clisinha nova em algum momento. Mas a gente vai rampando quanto isso. Não, meu irmão trabalha com edição, sim. Com edição, design, redes sociais e afins. Quem quiser, inclusive, contratar ele. Seja feliz, ele é muito bom. Por que que ele fez isso na própria main phase? Porque ele quer desvirar com o Teferi, tá certo? Deve ser um creativity, talvez. Pô, mano, é que quando eu penso no top 3 momentos com o meu irmão, eu só penso em desgraça. Penso numa vez que a gente tava correndo na casa, quando a gente era criança. Aí eu meio que dei um dibraldinho nele, ele bateu com o queixo na quina da janela, quebrou os dentes, cara. Teve que ir no médico, correndo no hospital, loucura. Que preocupadaço. Mas aí depois que eu vi que tava tudo bem, eu ri dele por muito tempo. Ele teve que usar um aparelho mó estranho. Mas foi muito engraçado, cara. Caralho, ele deu com o queixo na janela, foi muito bom. Obrigado, Demo. Tamo junto, mano. Developer Thiago, obrigado pelos 4 meses, meu velho. Tamo junto. Obrigadão. Cômico e trágico, exatamente. Ó, isso aqui é o rolê. Vou baixar a solenidade primeiro, porque eu acho que ele vai querer fazer uma global com esse começo aqui. Eu devo estar jogando 100% errado essa partida, mas tá divertido. Cômico e trágico. Hoje em dia ele come por tubos, mas foi engraçado, caralho. Exagero. Eu tenho uma cicatriz na sobrancelha. De uma vez, eu tava andando de roller com meu irmão no quintal. Eu ia dar com o olho na janela, ele percebeu e me deu uma rasteira. Aí eu bati a sobrancelha ao invés do olho. Tomei ponto, sangrou pra caralho, mas ele me salvou. Ué, mano, olha aí. Caraca, quando o seu irmão te salva dando uma rasteira e te jogando com a sobrancelha na janela, é porque a alternativa era muito braba, né? Tá, eu não posso mais comprar um monte de card. Próximo turno rola o Lamog, hein? O Teferi vai ultar também, não vai? É, eu posso tentar bater no Teferi, né? Tem sempre essa alternativa. Engraçada essa partida, mano. Só tô tentando resolver o Lamog mesmo. Nem sei se vai resolver muito minha vida. Mas eu acho que seria engraçado. Tá bom. Ok. Ok. Que legal. Tá gastando bastante recurso, né? Bom, ele vai anular isso aqui provavelmente, mas de qualquer forma, o que importa é exilar essas duas paradas. Uma hora a gente consegue partir pra cima aqui de alguma forma. Os recursos devem acabar em algum momento, eu espero pelo menos. Tufão, ok. Ok, isso é um problema. Isso pode ser um problema. Eu tenho o combo aqui ainda, né? Mas... Vai saber. Começar com você. Daqui a pouco eu vou comprar uma daqui inteira aqui. Fazer você. Tu foi um recurso infinito. Pois é. Tá certo. Dois pra um. Dois pra um. Varia ser pior. Eu não sei o que eu posso buscar, mano. Chatão, hein, velho. Chatão, hein, velho. Outro Lamog deve ser o suficiente, né? Mas agora o que eu quero buscar também? Não tem nada que eu quero buscar aqui, velho. De fato, não tem nada. Preciso comprar outro Lamog aqui. Tem dois no deck. Eu botei dois. Tinha um só, botei dois. Oh, meu Deus. Tô ficando sem... Sem carta no deck. Cadê o Lamog? Pelo amor de Deus. Minha nossa. Porra, né? Não é possível, velho. Cacete. Cadê o outro... O outro Lamog, velho? Ele pode bater 14 aqui também. Tem isso. Ah! Deck! Caralho! Cadê a carta, mano? Ô, louco. Vou me milar aqui. Não é possível, cara. Tarde demais já. Olha isso, mano! Caralho! Ou será que tem um Lamog só e eu não percebi? Não, né? Tem dois. Sei que tem dois. Eu tenho nove cartas no deck e ele tem 31 cartas. Ele tem blocker no Shiba. Cacete! Olha isso. Que insuportável, cara. Poderia tentar ganhar aqui também, né? Cuidado pra não me milar. Sei lá se isso vai ser o suficiente. Espero que sim. Beleza. É... Olha só. Vamos entender uma coisa primeiro, tá? Essa foi uma ótima primeira partida pra um vídeo, por exemplo. Tipo, ela não vai ser a primeira partida do vídeo, mas eu acho que não, pelo menos. Mas enfim, foi uma boa partida porque eu consegui mostrar muito do deck. Eu cavei 54 cartas no meu deck. Com certeza eu poderia ter jogado diferente. Com certeza eu poderia ter jogado melhor. Porque eu me expus muito aqui em alguns momentos. Eu queria ir pro kill do Lamog porque eu acho que seria mais simples. Mas ganhar dessa forma também foi possível. Mas enfim, é a minha, sei lá, segunda, terceira partida com o deck. Então, tá bom, tá bom. Vê se só tem um Lamog. Ah, o meu Antepid não tá ligado, né? Ninguém me avisou. Eu vou abrir aqui e aí vocês deem uma olhadinha. Que agora eu já comecei outra partida. Mano, nós estamos a 18 subs de 700. Será que não rola um 700 subs hoje? Difícil, né? Mas, pô, seria da hora. Aqui tá funcionando o Antepid? Eu acabei de abrir. Salvador. Tá, deve ser o W Auras aqui, né? E essa é uma partida que é muito decidida por quem tá na play e quem tá na draw. Eu acho que se nós estivéssemos na play, nós teríamos uma chance muito melhor. Ok. Imagina comprar um buraco portátil, né? Se eu tivesse no meu deck, claro. Aqui aparecem dois Ulamogs. Ah, então são dois mesmo. Eu que dei azar. Ganho o que com 700 subs? Live de 24 horas? Live sem camisa? Quem quer rir, tem que fazer rir. O que que vocês ganham com 700 subs? O que que vocês ganham com 700 subs? Não sei. Que tal o prazer de continuar me assistindo todos os dias aqui? Tá bom? O que mais? Caralho, toma essa, hein? Toma. Plate. Morremos? Morremos, né? Olha isso. Como é que bate um deck desse? Tá completamente maluco. Impossível. Só se eu achasse um 9 vidas aqui do topo. André de bigode? Quer dizer, morto, 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 eu ainda não estou. Perceba que morto, 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 eu ainda não estou. Estou quase desfalecido. Mas morto, não tô. Tá faltando alguma removal nesse deck, né? Eu tô sentindo que a gente precisa, tipo, de um tempo extra. Alguma coisinha assim, mano. Pra gente ter um pouco mais de resiliência aqui. Eu não tô gostando muito dessa versão completamente agro. Porque eu poderia fazer isso aqui, buscar um encantamento e tal. Lhe dá... 8. Vamos lá. Mais um encantamento você ganha. Não? É 8 apenas? Apenas. Vai vendo. Vai vendo. Global não é bacana porque eu levo meus bichos juntos. Teria que ser um tempo extra mesmo. Ah, não. Tem que ser um jump block aqui. Com esse aqui, no caso. Ok. Fechou, né? É, infelizmente aqui já era. Só se fosse o 9 vidas agora. E olha lá. Teoricamente eu posso comprar o 9 vidas aqui, né? Então, ó. Há mais uma chance. Ai, ai, ai. Veio a parte errada do combo. Maldito. Bom jogo, meu bom. Tamo junto. Ok. É o que eu disse. A diferença da play pra draw é muito grande, né? Eu não sei se eu ganharia esse jogo, não. Dá pra gente colocar 2 tempo extra no deck, vai? Quem sabe essa classe paladina não tá tendo tanto resultado. Eu copiei essa lista de um top 8. Copiei, né? Dei uma adaptada. De um top 8 de um grande torneio que nós tivemos no histórico recentemente. E aí eu falei, ah. Tá ligado? Tem. Tem potencial. Saca? Tem potencial. Tem potencial. Tem umas cartas aqui no sideboard. Inclusive, a lista original era bunch. Porque tem bastante carta de side aqui. Mas a gente pode, por exemplo, tirar então... Rest in Peace eu acho bem bom contra alguns decks. A classe paladina, quem sabe, possa ir embora duas cópias, né? Duas cópias da classe paladina. A gente coloca aqui tempo extra. Parece bem bom. Vamos pra cima. Buraco portátil também é bem bacana, cara. Buraco portátil também é bem bacana, né? Pô, eu não sei. É que a classe paladina não me pegou muito, cara. Tipo, eu entendo que ela pode dar golpe duplo e tal. Um monte de coisa. Vamos tentar uma lista um pouquinho mais control, né? Tipo, ou melhor. Um pouquinho menos agro. Vamos tentar sim. Ver se rola. Vamos ver o que que dá. O que que nós temos aqui? Vamos lá. Colecionador de peles. Estamos contra um deck agro aqui Bem agro pelo jeito E a curva veio braba Minha nossa senhora Me ajuda Se você tiver uma proteção pra cá Você tá de sacanagem Buraco portátil ia muito bem agora Com certeza, nove vidas ia muito bem agora Se eu travo nove vidas Solenidade, putz, é difícil Eu acho inclusive Que no primeiro, no jogo que a gente tava contra o Tufão Eu tinha nove vidas e tinha solenidade E por alguma razão tava com medo de morrer na volta Ou alguma coisa assim, né Não tinha prestado atenção nesse momento Ninguém no chat falou nada também Ih, meu Deus, que isso Tá maluco, cara Cacete Vem Receba Não toque no meu nove vidas Pelo amor de Deus Fera das demandas Ai, ai, ai Tá bom Nossa senhora Essa lista do oponente tá linda Tá, tá bem da hora Meu Deus, cara Mas agora, como é que ele ganha, né Ele tem como tirar alguns dos meus encantamentos da mesa? Acho que ele não entendeu Com o Bama Oh yeah That's it A global que você achou que não ia bem Ia muito bem agora É Nessa situação específica Que eu não tenho nenhum bicho Meu oponente tem oito bichos Ela é muito boa, né Mas muito bom, cara Essa partida foi ótima Muito obrigado, Joffrey Pelos dois meses Tamo junto, mano Obrigadão Boas-vindas Tempo extra segurou o jogo Sim, tempo extra foi muito bom Foi providencial Ótima mão Isso aqui entrar virado é meio foda, né Vou ter que fazer isso, isso e isso Ó Assim Aí faço aqui Hum Vou começar com isso, né Se os meus encantamentos tem manto Eu já começo com isso aqui Pra quando eu for baixar esses bichinhos aqui Eles já entrarem protegidos, né Veja bem Ah Olha lá Tá, não tem problema, na verdade Se for ver Né Não tem problema Ih Eu posso fazer o buraco portátil aqui Não, eu posso fazer isso Buraco portátil no buraco portátil dele Ué Ah, isso O buraco portátil é um artefato Não é um encantamento Entendi Ah Eu sabia que era um artefato Só demorou pra cair a ficha, né Tá, beleza Tá de boa Não é um grande problema, não Eu acho que eu posso É, isso aqui usa mais mana Teoricamente, né Isso aqui rampa, né Mas É, às vezes Às vezes rampar é importante Acho que rampar é mais importante aqui Porque no próximo turno Eu consigo Meter o louco completamente Se essa tecelã ficar na mesa Tá bom Não puxa o buraco portátil Por favor Se bem que isso aqui tem manto, né Então ele não pode fazer o buraco portátil Olha que delícia Desculpa pela recomendação do buraco portátil Eu esqueci que não era encantamento E sem artefato Não, não precisa pedir desculpa, mano Não precisa pedir desculpa, não, mano Tá de boa Eu que não lembrei também Mas eu acho que ainda assim Ele faz sentido no deck, velho Porque é uma carta de custo 1 Rápida de fazer, tá ligado Ela não triga as paradas Mas ela faz todo sentido Eu acho que é uma boa carta, velho Ela segurou o jogo aqui pra gente Então olha só Eu consigo fazer você Compre uma carta Gero bastante mana Faço a solenidade Compro duas cartas Pô, tá de sacanagem, né Jogo, sério mesmo Se ele fizer portátil no portátil Ele pode dizer lá Um encantamento que dá manto Sim Sim Tu sempre quis fazer vídeo Desde criança Eu faço vídeos Desde os 13 anos de idade Desde que eu tinha 13 aninhos de idade Eu sonhava muito em Em poder um dia trabalhar Criando vídeos pra internet Na época não tinham muitos canais Que faziam isso, né Bem poucos, inclusive Pelo menos filtrou os terrenos Sim, sim, sim Eu posso, inclusive Não, mas eu não quero sacrificar isso aqui, né Tô de boa Eu quero só achar o 9 vidas aqui Teoricamente Não sei se eu queria tirar isso Da mesa, tá ligado Mas eu acho que faz sentido Botar o 9 vidas na mesa É muito bom Nada me impede De encontrar outro desse Tá ligado A gente tem o combinho já Compre um monte de carta Olha aí, mano Que delícia Tá maluco Eu acho que agora É difícil dele voltar, mano Menos que eu esteja enganado Mas eu tô comprando Muito terreno, cara Minha nossa Tem que adicionar Só uma na branca aqui E agora eu vou comprar Encantamentos verdes Vai vendo 9 vidas Ótimo É isso Não coloca marcador Compra algumas cartas Agora não tomo mais dano nenhum Fechou Meu Deus, mano Esse deck é muito delicioso de jogar Eu tô pegando o jeito Tô aprendendo ainda Tô aprendendo Estou pegando o jeito Eu só perco o milado É, não Mas é até lá Já era, né Auras não Encantamentos Tem razão Toda aura é encantamento Mas nem todo encantamento é aura Temos o combo na mão, né Vamos ligar? Não vou As horas auras de novo, eu acho Parece, pelo menos É, parece Bora Talvez eu faça esse primeiro Geralmente se faz o 9 vidas primeiro Tá ligado? Tenho minhas dúvidas aqui Talvez eu devesse ter feito o 9 vidas primeiro mesmo O 9 vidas te impede de morrer por mil também? Não Ele só previne o dano Olha isso É, devia ter feito 9 vidas, né Mas tudo bem, não faz tanta diferença Fechou É isso, cara É isso, cara Combo aqui Acabou o jogo, velho As pessoas não tem como responder esse combo, velho Esse deck é delicioso demais De jogar a minha, nossa Bom, meus amigos Amigos, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de avaliar o vídeo positivamente Se você assistiu até aqui Você provavelmente gostou Então aproveita e se inscreve aqui no canal Manda o canal para um amigo André gosta dos seus vídeos Quero ajudar o canal de alguma forma Copia o link do canal e manda para um brother Manda no grupo do WhatsApp De médica ou no grupo do futebol Falou Se inscreva no canal desse amigo meu aí Para ele bater os 100 mil inscritos É o meu maior objetivo na plataforma Seria muito legal se a gente conseguisse Então não se esquece de se inscrever E é isso Obrigado por terem assistido Um abraço E falou